Noite de segunda-feira chuvosa aqui na zona sul de Terezinha, os policiais da Rony fazendo abordagem encontrando arma de fogo aqui na zona sul, não vai promorar, é isso, Mota? Aqui é a vila que compreende, é a vila do Caique, a gente na zona ostensiva, mesmo na chuva, a gente intensifica que é um horário de alto risco para ele, é o melhor hora que eles acham para efetuar algum disparo. E hoje a Rony, nesse ostensiva, obteve êxito em capturar esse cidadão, infratou com esse revólver calibre 38 municiada. Ele disse que é um revólver calibre 38, é capacidade de paracetio. Ele está falando que é para se defender, mas não justifica, por isso que a Rony está na rua, determinação do comandante-geral e capitão Fabio Abreu, é 24 horas fazendo abordagem, entendeu? Qualquer local dentro de Terezinha. E agora, mesmo na chuva, eles pensam que a Rony não trabalha na chuva, aí é onde ele se engana. É na chuva que ele trabalha. É um menor de idade aqui, né? Diz que é de menor, mas só prova se me der o documento, vai ser conduzida a central. Você está falando com ele aqui? Boa noite, cidadão. Você tem quantos anos de idade, você? Tem quatro anos, você? Quer falar nada, não? Essa arma de fogo aí, por que você está com ela? Para se defender? Está envolvido com o crime, você? Tem rivalidade com alguém? Não quer falar nada, não, né? Bom, então está aqui os policiais da Rony fazendo o trabalho aqui na área da zona sul da capital, os policiais da moto Rony, encontrando arma de fogo aqui com um menor de idade. Estamos agora esperando a viatura da Rony para que seja conduzida até a central, para que seja feito todos os prosseguimentos nesta noite de segunda-feira. O que está acontecendo? Vamos chegar lá com uma rapidez, que está chovendo, aí demora um pouco, mas a torrada está me derroca, não, quer sério? Quer sério?